Oi gente, tô aqui no Disney Springs e a gente vai hoje numa sorveteria que o Felipe tá, ó, há dias falando. Toda vez que a gente vem aqui ele fala, por que a gente não vai naquela sorveteria? Ele adora sorvete, quem não adora sorvete, né? É uma sorveteria que veio da Disney da Califórnia e abriu recentemente aqui em Orlando, aqui no Disney Springs, que é a Salt and Straw. Eles têm aquela pegada que todo mundo gosta de uma sorveteria artesanal, que trabalha com produtores locais, num processo super cuidadoso pra fazer os sorvetes e o resultado é um sorvete muito gostoso. A gente comeu ele uma vez lá na Califórnia, mas eu tava assim, grávida de seis meses, minha memória tava meio afetada, eu nem lembro do que sabor que eu pedi, eu lembro que eu gostei, mas eu não lembro nem do sabor. Então agora a gente vai experimentar alguns, o Felipe já tá de olho em um, eu já tô de olho em outro, a gente vai experimentar alguns sorvetes e eu vou falar pra vocês o que a gente achou, se vale a pena, se não vale a pena. E é sempre legal conhecer mais um lugar novo, mais um lugar diferente aqui no Disney Springs. Então vamos lá? A gente veio aqui pra um cantinho perto da Salt and Straw pra poder tomar o sorvete com calma, tava muito cheio lá em volta e lá não tem cadeira do lado de fora, assim, pra você sentar, fica muita gente passando, mas logo passando a Salt and Straw dá pra você entrar numa esquininha que é onde fica a Everglazed Dunes, que eu já fiz um vídeo aqui, e nesse cantinho que é super calmo, deu pra gente tomar o sorvete tranquilamente, falando de preços, antes de falar o que eu achei, custa 7 dólares mais ou menos uma bola pra adulto e 6 dólares uma bola pra criança, que é um pouquinho menor, isso no potinho. Se você quiser fazer no conezinho, né, na casquinha que eles fazem lá, casquinha na hora, aquela casquinha fresquinha, custa 2 dólares a mais. E se você quiser dividir dois sabores nessa bola, é uma bola só, mas com dois sabores, custa 50 centavos a mais. Não achei extremamente caro, não é barato, dá pra você comprar um pote inteiro de sorvete no supermercado, mas sorvete artesanal, sorvete em sorveteria é assim mesmo. Não achei nenhum preço proibitivo, nem nada, e são sorvetes bem cremosos, bem diferentes. Eu gosto que eles tenham sabores meio diferentões, assim, que dá curiosidade da gente querer experimentar. Eu pedi um de pasta de goiaba com queijo, que pra mim, tava esperando uma goiabada com queijo, não foi exatamente o que eu recebi, não era uma goiabada, eu amo goiabada. Tinha um gosto muito mais sutil de goiaba do que uma goiabada, não era tão forte, não tinha aquele soco de sabor que é a goiabada, sabe? Não tinha isso, era muito mais suave, quase que uma goiabada dissolvida num caramelo, digamos assim. Mas ainda assim, tinha uma massinha de torta crocante, assim, junto, que não deixava ficar enjoativo, apesar de ser muito doce, não era enjoativo, era gostoso, talvez eu não fosse pedir de novo, mas gostosinho, daria assim uma nota 6, 7. O Felipe pediu um sabor de verão com berries, um creme com várias frutas vermelhas, que era bem gostoso. Me lembra aqueles sorvetes de sabor de iogurte com frutas vermelhas, sabe? Eu achei que lembra aquilo, mas numa versão artesanal ainda mais cremosa, com sabor mais suave, que eu achei muito gostoso. Foi o melhor dos três, e o sorvete de chocolate das crianças também tava muito bom. O sorvete de chocolate é bom, com um pedacinho de browning assim, meio molhado no sorvete, ficou super gostoso também. Mas falei, o sorvete do Felipe, que foi o mais gostoso, ele é um especial de verão, então daqui a pouco ele já sai do cardápio. E aí vão entrar outros sabores também. Um detalhe legal da Salt & Straw é que ela tem mobile order, e se você quiser tomar um sorvete quando você estiver no Disney Springs, você nem perde muito tempo, porque você pede antes pelo celular. A loja em si é muito menor do que a loja da Califórnia, então não deu nem pra filmar muito lá dentro, porque não tinha muita coisa pra filmar, é um balcãozinho aqui. Gota da Califórnia dá pra você ver bem os sabores, é uma loja maior, mais bonita, mas também é uma sorveteria que já é mais clássica por lá do que aqui. Não acho que é ou lugar incrível ou lugar imperdível do Disney Springs, mas acho que é uma adição legal também. Tem o sorvete da Girardelli, que é outra proposta, que não tem nada a ver com a proposta da Salt & Straw, então acho que tava faltando isso, é uma adição muito legal pra complementar ainda mais a oferta já super gostosa, de opções alimentares aqui do Disney Springs. Não vai ser minha opção preferida de sempre, mas é uma pra voltar de vez em quando também. Se você quiser saber mais aqui do Disney Springs, de outros lugares, me conta aqui nos comentários o que mais você quer ver aqui no canal, que depois eu volto com mais vídeos e mais dicas. Tchau! Tchau! Tchau!